E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de evento aqui no Plants vs. Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos tentar completar o evento Festivus deste ano de 2021 Ou é Festivus ou é Festivus, alguma coisa assim, enfim, né? Tá aqui, ó, são 30 fases os prêmios São aqui 5 cópias da Boeing 7, 1.500 moedas 10 cópias da Boeing 7, 2.500 moedas 15 cópias da Boeing 7 e 50 cópias do Broto Gelado Depois eu vou ver se vai dar para melhorar ou não Tem a questão aqui de comprar esses itens, né galera? Mano, depois a gente vê isso aí, né? Eu vou tentar fazer meio que um speedrun Vou tentar passar todas em um vídeo só Se eu ver que não vai dar, eu divido em dois, beleza pessoal? Se puder se inscrever no canal, ajuda muito, beleza pessoal? Poder deixar o like também, certo? Vamos lá, ó O evento termina em 12 dias, né? Pra mim aqui no caso Até o Zumbão adora o Festivus Jogue 30 fases, ganhe moedas e sementes para cultivar plantas bem especiais E lembre-se, o Festivus é apenas uma vez por ano, beleza pessoal? Incluindo sementes da Boeing 7, do Broto Gelado Algumas fases de um evento são difíceis Por isso subam o nível das outras plantas, das suas plantas Os eventos são por tempo limitado Você não pode jogá-los depois que o relógio zerar Que é aqui, ó O evento termina em 12 dias pra mim aqui Vamos lá então, número 1 Jogar Será que tem historinha, galera? Seria muito legal se tivesse uma historinha, hein? Né? Vamos ver Tá Plante Plante Boeing 7 Para destruir itens na grade Além de empurrar os zumbis e causar calafrio Sobreviva a batalha de Festivus Daqui a umas 3, 4 batalhas aqui no vídeo Eu vou dar um recado pra vocês, beleza? Mano, vou montar o deck Já já eu volto Tá aí o deck, galera Você não escolheu o pano Uê Não? Ih, rapaz Peraí É, eu falei com vocês que é um speedrun Mas é meio que Digamos que é um modo de falar, tá, galera? Porque eu quero realmente fazer rapidão Então eu quero fazer muito rápido Pra ver se dá pra fazer Em um vídeo só Se não der, a gente faz em dois, beleza? É Daqui a umas 2, 3 batalhas Eu vou dar um recadinho Pra vocês Certo? Eu preciso ainda primeiro jogar essas 2, 3 batalhas primeiro Eu vou acelerar o tempo Que eu quero ser rápido Será que eu consigo passar 30 fases em um vídeo só? Que é, rapaz, que é jogador, hein? Ó Aqui, ó Acelera o jogo, ó Ninguém viu Ninguém viu a menta em campo Ninguém viu, hein? Ó Carregou, ó Pou Mais planta Ninguém segura O cara é rápido Ele é ligeiro Ele passa e passa, tá ligado? Opa, mais um Aqui já acabou a fase Aqui já acabou Aqui já acabou Aqui acabou de novo Aqui acabou de novo Tá aí Já foi a primeira fase, galera Rapidinho, com menos de um minuto Sei lá, né? Enfim Tá aí Vem pra cá E pronto Cadê o mouse? Não tô vendo Tá aqui Pronto Tá aí Ele joga, né, galera? Bom Próxima fase Vamos rápido Vamos rápido Aqui é ligeiro Vamos ver, né? Eu quero jogar umas 2, 3 partidas Pra eu ter certeza de uma coisa Beleza? Tá, vamos lá Tá aqui Bora, né? Enfim Acho que eu posso usar sempre essa planta Será que vai ficar legal? Eu vou jogar com a mesma planta umas 5 batalhas Depois eu troco, beleza? Pra não ficar trocando também Toda hora E pra não E não ficar sempre a mesma planta Pra sempre Então Eu vou trocar a cada 5 partidas Pode ser? Vou trocar a planta principal aí do deck Que no caso desse deck é essa daqui, né? Bom Aqui é aquele esquema, né? Ó Explodiu Vem você Você vem aqui Eu tô sem adubo Vou ter que esperar Vou acelerar o tempo, né? Adubo Foi Adubo Foi Tá aí Vem pra cá Vem pra cá Pronto Bom Acho que com isso aqui Já é o suficiente pra vencer A partida, hein? Vem aqui Mais um Mais outro aqui Mais outro aqui, né? É Se eu não me engano Eu criei, galera Uma playlist Pra eventos Beleza? Esse vídeo deve estar na playlist Se eu criei, né? Eu vou deixar o link O card aqui em cima Se eu lembrar de deixar Às vezes eu esqueço Beleza? Se eu não criei Eu vou ter criado já E vou ter deixado aí, certo? Eu já gravei o evento, galera Guerra de comida Foi um evento muito divertido, tá? Principalmente na parte Que tinha história Acho que o evento Tipo esse aqui Que eu tô jogando agora Não tinha história, né? Acho que não tinha história Só tinha história No evento diário E o vídeo lá Do evento diário, galera A historinha foi maneira É só pesquisar aí Se você quiser ver o vídeo Eu gostei muito Acho que vai Se você colocar PVZ2 Guerra de comida Deve aparecer aí Alguns vídeos de guerra de comida Deve aparecer esse aí junto Inclusive apareceu naquele vídeo Um peru gigantesco É isso mesmo Eu estava jogando Do nada Apareceu lá E um peru Traga um chefe Foi bruto A verdade é essa Bom, galera Deixa eu ver aqui Só uma coisa E aí eu vou dar o recado Pra vocês Tá Pelo que eu tô vendo Aqui não tem história Correto Outra coisa, galera Vocês sabem que eu tô gravando Todo dia o evento Festivus Festivus Que eu falei com vocês Todo dia eu estou gravando Que é o evento diário Mas tem um problema, galera O evento diário Do Festivus Não tem história O outro tinha O evento lá do O evento Da guerra de comida Aquele lá tinha O modo história, né? E esse agora Não tem Infelizmente Ele não tem Então, mano Tô produzindo só pra quê, né? Eu só tô usando menta Enfim É Então, galera Eu realmente Eu acredito Que eu não vou postar, tá, galera? Eu tô gravando Eu gravei todo dia Já deu Tem mais de 10 dias Sei lá Não, tem mais Tem uns 15 dias Tem muito arquivo gravado ali Eu não vou postar Porque tá repetitivo, galera Infelizmente, tá? O evento do Festivus lá Do Festivus Diário Ele tá muito repetitivo Tipo, é as mesmas falas da PN Falando do Mora Zevinho Falando do Viz Coguete, tá ligado? Então, tá muito repetitivo Tá muito repetitivo Então, eu não vou postar Aquele vídeo Eu não vou postar Porque eu achei meio Tá ligado? Repete demais Se fosse igual O evento que teve Que foi o evento Guerra de comida O evento diário Foi top de linha Com a história e tudo mais Eu ia postar Beleza? Mas esse aqui eu não vou não Porque, mano, é muito repetitivo Sem brincadeira Muito mesmo É o seguinte Eu tô na quarta fase É isso? Deixa eu dar uma olhada aqui Ele não aparece aqui não Vai aparecer aqui no meio da partida, né? Vamos ver Quarta Então, a gente pode jogar Mas essa partida aqui só, né? Mas essa aqui E a quinta, beleza? Com essa planta Depois eu troco o deck Eu não vou trocar As mentas da outra Essas mentas Favorecem muito o deck Fica muito forte Com essas mentas Principalmente aí A perfura menta Que é violenta Não tem nem muito o que falar, né? Bom Tá aí Tamo levando Ah, agora tem zumbi Que congela Isso aí é chato, hein? Esse aí Realmente O jogo avisou ali Pra gente, né? Que as fases vão ficando Cada vez mais difíceis Não usei a Boeing 7 ainda Deixa aí Tá aí Mais Uma horda, né? Vamos ver se Nesse vídeo Dá pra gente melhorar Alguma das plantas, né, galera? Que a gente vai ganhar cópias Pelo que eu vi Acho que é 50 cópias Do broto gelado, né? Vai que dá pra melhorar O broto gelado Depois eu vou ver lá Tá aí Top de linha Passamos Essa quinta Eu vou jogar também Com esse mesmo deck E depois a gente troca Beleza? Vamos aqui Aí eu jogo com esse mesmo deck A gente troca De planta principal Beleza? Eu vou trocar de planta principal Porque, olha só Rapaz Que maneiro Mudou um pouquinho aqui Achei que ia ser sempre Um campo aberto Assim Interessante Aí a partir da próxima partida Eu troco aqui A flor merangue Beleza? O jogo avisou Vocês viram que o jogo avisou Que vai ficar cada vez mais difícil E eu torço pra isso Torço muito pra ficar Difícil aqui Pra gente sofrer um pouquinho Mas eu não sei não, hein, galera Do jeito que Nós aí temos No caso da conta aqui Todas as mentas Eu acho que Vai ajudar muito Mas vamos ver, né? Flor merangue Com calma Mais flor merangue Mais uma Que era pra eu ter pego Um narcis eólico da vida Talvez Posso explodir Esse cara Verdade é essa, né? Explode Vem aqui O problema Dos zumbis voadores Pra gente aqui É realmente Que eles Não são afetados Pela pedra espinho Então É meio ruim pra nós, né? Mas a flor merangue Dá um jeito Dá um jeito neles Com certeza, né? Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Tá aí, ó Mano, olha isso, velho Olha isso Olha esse campo Essa meta é roubada demais É muito forte, né? Tá aí Agora eu vou Resgatar aqui Vamos resgatar, né? Dá pra melhorar? Será? Tá longe de melhorar Brincadeira Vamos pra sexta fase Tem que menu do evento Que deve ser aquela Paginazinha, né? Não vou nem clicar Que deve ser aquela página Inicial lá do evento, né? Sobevive na batalha Beleza Tá Aqui eu vou trocar De planta principal Beleza? Já já eu volto Bom, galera Resolvi mudar um pouco Vamos de Abracaflora Me arrisquei aqui Confesso que me arrisquei Usando Abracaflora É uma planta Que tem uma recarga Que é de mediana Para alta, né? E atinge um zumbi Por vez Não peguei nem a menta dela Mas eu quero É dificuldade A verdade é essa Ah, não queria falar não Mas eu quero Uma dificuldadezinha Me ajuda aí, Ju Me ajuda Só que eu também Tô apelando Então meio que, né? Não faz sentido O que eu tô falando Tô apelando Usando a menta Aí de perfurante Eu também não ajudo Eu também Eu também Dou razão Pro zumbão Nerfar Pelo puta Se bem que não foi ela Que foi nerfada, né? Foi o zumbão Que foi bufado O zumbão danado O danado Do zumbão Bom, tá aí, ó Explosão Mas aí vai explodir Meio que fora aqui, ó Das pedras de espinho, né? Tá aí Vamos com ela até a décima, né? Depois a gente vai E troca de planta Principal de novo Certo? Vou tentar pegar Umas plantas diferenciadas Olha, esse aqui Interessante, ó Aqui já Já fica mais, né? Aqui a gente Já tem que abrir o olho Interessante Eu achei que não teria Olha Zumbi da pá, velho Então, peraí Eu vou manter esse deck Que ele aguenta Mas Depois Pode chegar um momento Aqui em que eu não Vou poder Fazer essa brincadeira aí De De usar as plantas Por cinco partidas Seguidas Talvez, né? Vou ter que usar Uma ou outra planta Específica Tipo, nesse deck Eu deveria ter uma proteção Ali pros Pros repolhos Mas Eu confio nessas plantas Nossa, é verdade Nas mentas Confio nelas E que elas vão Segurar de boa Esse ataque aí, ó Mas o que danado Aquele larpo Calma aí, jogo Calma aí, jogo Calma, jogo Ó, tchau Abrecaflora Vem você Eu acho que, mano Colocaram ali O Zumbi da pá Exatamente pra essa menta, hein Acho que preveram, hein Preveram que muita gente Iria usar essa menta, hein Sai Boa, repolho Acaba com eles Acaba com eles Acelera Esta menta Explode aqui Mano, tá Mano, que isso O jogo apelou mesmo do nada Olha lá Ah não Será que não vai dar pra gente brincar um pouquinho Não? Escolher a planta que a gente quer Tô gostando, hein Tô gostando Eu falei que eu queria um pouco de dificuldade, né Fica esperto aí Fica esperto Né Próxima fase, bora Tamo rápido Aqui eu toquei 14 minutos Fizemos quase 10 Vamos lá Tá, aqui não tem regra nenhuma Então eu acho que eu posso mandar aquele deck Bruto Tá aí Bora Vamos lá Vem você Acelera Explode Você aqui Sol Você Abracaflora Você Mais aqui Mais aqui Adubo Adubo Você Abracaflora Do que, tá ligado No fluxo, tá ligado Aqui é Vaptvuct Né Bom, até pouco eu não vi esse Pronunciado aí Vaptvuct Beleza Beleza Tá aí Me dá Adubo Obrigado Toma E toma mais um aqui Esse devorador, coitado Ele vai ficar aí pra sempre Oxi, oxi Tchau É nóis É nóis, devorador É nóis Você durou muito Parabéns É Agora eu vou ter que comprar item E eu vou comprar Aqui 9.300 Moedas Beleza Vamos lá É Bora Vamos continuar Vamos aqui, tá ligado É no fluxo Essa é a verdade Ih, rapaz Começou Aqui eu vou ter que fazer aquele esquema De, né Muiu Vou ter que mudar esse deck Galera, não vai dar pra ficar com esse deck não Não pise nas flores Será que esse deck aguenta? Eu quero dificuldade Eu vou com esse deck Ah, eu vou com esse deck Eu vou porque eu quero ver se aguenta Eu quero ver se o deck aguenta A verdade é essa Será que ele aguenta uma regra de não pise nas flores? Uma regra violenta De não pise nas flores? A Bracaflora A Bracaflora Que é uma planta aí Individual, né No caso Ela atinge um zumbi por vez Então Ela tem uma certa dificuldade Contra grandes quantidades de zumbis Vamos ver Segura Segura Explode Calma aí Calma aí, joguinho Calma aí Calma aí Eu tô de Abracaflora Ah é? Ah é? Então toma aqui Toma Manda mais Manda mais Pode mandar Galera Galera Mano, vou começar a usar Narciso Eólico Que 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 é isso? É zumbinho É zumbi voando É zumbinho Ui, o jogo tá pedindo pra usar o Narciso Eólico Eu não quero ter que apelar Tá ligado? Vem aqui Toma mais um Ó, um monte de zumbi voador Narciso Eólico aqui Tá ligado? É um prato cheio pro Narciso Eólico Ele abriu um sorrisão aqui Essa é a verdade Beleza É um combo, né galera? Tipo O zumbi tá aqui na frente Ela joga ele pra trás Ele volta a pisar nos espinhos É meio que um combo Meia boca ali Mas é, né? Vamos lá O jogo tá Rapaz O jogo tá Rapaz O que é isso? Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Bom, essa partida é a última com a Bracaflora, né? Essa é a última com a Bracaflora Vamos lá Acelera o tempo Faz um Faz dois Faz isso Faz a Bracaflora Faz isso Mais um Pega tudo Mais esse Calma Mais esse A Bracaflora Tá Por enquanto Né? De boa A Bracaflora Cadê os adubos, jogo? Comecei agora Deixar adubo pra lá, né? Cadê meu adubo? Cadê? Cadê o meu adubo? Vem aqui Não tem adubo não Aba o jogo, rapaz Usei a meta aí No nada, tá ligado? Oxe, já passei Bom, bora Número 11 Aqui vou trocar de planta principal, né? Tamo na 11 aí Pelo jeito não tem nenhuma regra Os zumbis Oxe Um pouquinho zumbi Já já eu volto Vamos lá, galera Vamos de dardochofra Vou usar plantas Que eu quase não uso Né? E é o seguinte Dardochofra Planta cara Planta cara Sei não, hein? Mas é que as mentas aqui, galera É muito forte As mentas Elas não têm limites Essa é a verdade O limite é zero Acelera Vem aqui Dardochofra É, dardochofra atingir Só na fileira dela, né? Eu esqueci disso Ela dá a impressão De ser uma planta Teleguiada Não dá? Pelo menos em mim Dá essa impressão Mas vamos usando ela aí Até a fase 15 Ou 16, né? Até a fase 16 Vamos ver se ela vai dar conta Uma coisa certa Ela é bruta, né? O dano que ela causa É violento Mais uma aqui Tá aí Passamos E vamos pra próxima Número 12 Bora Vamos ver Não tem regras Tem zumbi voador Que é chato Repete Bora Aqui, ó Mantenha um plano Esse Acelera Esse Esse Você Mais um aqui Você Mais um aqui E mais um aqui Menta Adubo, né? Você vem aqui Porque vem um cara forte ali Você aqui Adubo Pra essa daqui Explode E mais Dardochufra aqui embaixo Acho que isso aqui De Dardochufra Já é o suficiente Né? Vem aqui Pega tudo Usa GG Explode aqui Ou não Mano, tamo rápido, hein? Tamo rápido Toquei a 22 minutos Já passamos quase a metade do evento Bora Vamos pra décima terceira Vamos ver Sobrevive a batalha festivos, tá? Regra comum, né? Tem nem regra, na verdade Ih, rapaz Olha quem tá ali, galera Inspetora É a inspetora da Z-Corp, né? Acho que é a inspetora o nome Ela é daquele jeito Na perseguição da pena Ela é bruta Não sei se aqui Ela vai ser também, mas Lá ela é, né? E aqui Eu vou começar aqui por baixo Os bichos vêm embaixo A gente começa por baixo, né? E esses bichos voadores Também vai complicar, hein? Daqui a pouco eu vou fazer um deck De narcisílico Explode isso Vem você Esse vem aqui Você aqui E esse aqui Olha que beleza Tá aí Quatro ordens, hein, galera? Olha o jogo começando A ficar de rapaz, ó É que o jogo falou sério, hein? Aumentar a dificuldade? Tá escrito lá no início, lá aqui Se suas plantas não conseguirem Você evoluir a planta e tentar de novo Alguma coisinha que o jogo escreveu lá Que a gente leu, né? Alguma coisinha Eu não lembro direito Rapaz, né? Não é que o jogo tá, tá ligado? Não estava brincando Mas eu já tenho planta bruta A verdade é essa Ninguém segura Né? Olha a vinha Eu nem usei a vinha Até esqueci que a vinha tava no deck Quando eu ficar ruim Vinha, né? Bora Décima quarta fase Alguma regra? Nenhuma regra? Algum zumbi especial? Ah, ainda é ruim, hein? Aí matou nós, hein? Mas eu vou Aquilo ali da galinha Me deixa triste Me deixa, tá ligado? Preocupado Mas eu vou me arriscar Porque tem que ter risco Tem você aqui Eu não vou Matar rápido, não Eu vou esperar um pouco Ah, morrei, vai Galinha, não vem agora, não, tá? Segurei galinha Não vem agora Espero eu ter pelo menos uma da Ardoxofra Ah, já tô com duas Ah, pode vir, vai Pode vir Pode vir Fazer o adubo na Ardoxofra uma vezinha, né? Vamos fazer ela Vira Beyblade igual a Igual o Como é que é o nome? Espinho guiado, ó Bom É a Beyblade Pronto, matou ali Beyblade Beleza Beyblade de novo? Beyblade? Tá aí GG, galera Que não tem muito o que fazer, não As galinhas ali Achando que é manga Essas galinhas Vou te falar, viu? Metade do evento Não completamos ainda não Porque tem que completar 15 Pra dar metade, né? Em 25 minutos Quase aí Vamos ver, né? Tá? Sem regras Bora É, o jogo tá Realmente o jogo, né? Enfim Já apareceu a galinha ali Vambora, vambora Daqui a pouco Aparece um Usar o estádio Violento Que é um problema Grave, né? Terra do chofra Vem aqui Explode Compensa fazer? Acho que compensa Vem esse aqui Mais um Explode aqui Ou não Né? Deixa sem explodir Vai, deixa sua amenta aí Pronto Amenta que se vire Na verdade Vou acelerar essa amenta É melhor, né? Tá aí, ó Aqui embaixo Aqui faz de novo Aqui faz de novo E aqui Pronto Rápido Ninguém viu nada E o que você tá fazendo aí, zumbi? Sai daí, rapaz Bora, né? Metade do evento Pronto Então aqui eu já vou trocar de planta, né? Eu posso resgatar isso Vou resgatar Vem uma cópia só? Ah, dez cópias Beleza Bora, então Décima sexta fase Aqui eu já vou trocar de planta principal Beleza? Vamos salvar a fase Opa Se você usar adubo Em uma planta que estiver no quadrado de poder Todas as plantas do quadrado de poder Receberão adubo No caso do quadrado da mesma cor Tá, então tá, né? Beleza A gente já sabe, né? Mas isso aqui é bom pra Jovador que tá começando Isso é bom Ó, o jogo começou a pelar com o robô, hein? Vou repetir o deck E vou mudar só a data Deixa eu colocar outra aqui Já já eu volto, hein? Galera, eu vou de dispara ervilha E não tô nem aí Essa é a verdade Essa é a verdade Escolhi como planta principal Das próximas cinco partidas A dispara ervilha É ela mesmo É essa daqui, ó Mas ela tá nível 10 Então Ela nível 10 Ela é judia, né? É judia Vem aqui E aqui de novo Ela é tipo uma pera judica Só que ela não, né? Não prejudica Ela é judia Deixa os zumbis tristes Judiados, né? Bom Eu posso dar uma dupla ali também O jogo meio que me deixou fazer isso, né? Toma aí, então, vai Errei Foi mal Toma aqui Vai Olha que beleza Toma mais aí, vai Pronto Mais alguém? Não? Tá aí Próximo É... Compra de novo E bora Que é na rapidez Aqui Tá ligado No fluxo Né? Beleza Sobreviva Vamos ver O que nós temos O mago O mago É complicado Mas eu tenho uma dispara ervilha Ninguém pode Com uma dispara ervilha, né? Galera Essa é a verdade Vem você Mais um Você Planta rápida Planta com recarga rápida Colocou Já coloca outra Que é rapidez Essa é a verdade E já coloca outra Ai, ai, ai O que que tá vindo ali Achando que vai aguentar Relaxa Que ele aguenta alguma coisa Tá de brincadeira comigo, né? Morre aí Fim Mora rápida aí A verdade é essa Morre aí E vambora Vem aqui embaixo Aqui em cima E aqui em cima E explode Só vai vir esse zumbi É jogo Você não tem outro zumbi Pra vir, não? Toma aí Ou não Não, né? Só tá vindo o zumbi Maluco do gelo, rapaz O jogo realmente Tá Não quer que a gente vença Olha lá Só vem ele Mas a Disparervilha Segura Essa é a verdade Né? Acho que a Disparervilha Deixou o deck Um pouco lento, né? Porque ela bate No zumbi da frente E o tiro dela Morre ali, né? Se bem que A da Adoshufra Também é assim Então acho que é o jogo Que tá dificultando mesmo Cada fase Que a gente vai passando O jogo vai dificultando Tá aí Beleza Dezoito Tô aqui Na rapidez Né? Rapaz, hein? Aqui é triste, hein? Nossa Eu vou repetir o deck Este é o deck Este é o deck Explodiu Você Disparervilha Você Sol Disparervilha Sol Vinha Preciso de uma vinha Lá em cima Então calma Vem aqui Mais uma vinha Menta Disparervilha Acelera Cinco hordas Aqui o jogo Já pegou O jogo já virou E falou Esse cara Perderá Cinco hordas Com um Não pise nas flores Lá na frente Que é a pior coisa Que tem Mas olha Com isso aqui A gente já zerou Já vencemos Já vencemos Vou nem fazer mais nada Ir a pau Toro Morreu Ah, dá pra fazer mais Faz aqui Toma aí Mais alguém Mais alguém Mais alguém Mais Toma então Nessa aqui O jogo é pelota Nessa aqui Rapaz Gostei de ver Eu gostei De ver Sai Vai pra quarta horda Mano, o jogo realmente Pena que a explosão Meio que ignora Onde está a pedra e espinha É meio ruim isso Mas enfim Só esperar agora Ali em cima Está morrendo Ali no meio Última horda Vamos ver Explode aqui Acabou o jogo Já acabou Desista Você tentou apelar De todas as formas Aqui mas Você não consegue Poder da dispara ervilha É maior Bora Próxima Apela mais Apela mais Apela mais Né Sem plantar Beleza Sem plantar Nas colônias De fumo Bom Essa aqui Qual que é a fase Mesmo é a 19 Deixa eu ver É a 19 Então a gente Continua Com esse deck A gente joga a 19 Joga a 20 Se a gente passar A gente vai lá Na 21 E troca De deck Troca De planta principal Digamos assim Se bem que eu estou vendo Aqui galera A planta principal Está sendo a pedra espinho Está sendo a menta Mas deixa pra lá Deixa pra lá Ninguém Ninguém percebeu isso não Deixa pra lá O que eu fiz aqui O que eu fiz Ah Vai fazer um negócio lá Olha o jogo Faz ideia do jogo Rapaz Faz ideia do jogo Rapaz Não é bobo não O joguinho E se eu explodir Como é que faz E se eu explodir Né O jogo não é bobo não Galera O jogo Meio que protegeu Lá o local Onde vai nascer Os zumbis Aquela cabaninha Protegeu E falou Só nasce Zumbi Só nasce Mas enfim Acho que não vai funcionar Tão bem não Está aí Caiu Todos Próxima fase Fase de número 20 Vamos ver Tá Um monte de violeta Encolhedora A galinha vai ser triste Para nós aqui Nesse deck nosso Última vez aqui Que vamos usar A dispara ervilha Né Depois eu vou trocar De planta Principal Vem aqui O que que eu fiz Meu Deus do céu Eu fiz O girassol ali O cogumelo Lá na frente O que eu estou fazendo Galinha Oxe Aí Essa galinha aí Galera Vocês viram O jogo lançou Um zumbi Da galinha Logo cedo Não tem apelação Maior que essa Não Zumbi da galinha Aquele tipo De zumbi Que tem que vir Tá ligado Só daqui Uma meia hora Depois que eu Ter montado Meu campo Todo O jogo Realmente Não está Nem aí Sai daí Devora Sai daí Pronto Recompõe ali Última Última horda Tá aí O jogo tentou apelar Não conseguiu Resgata o prêmio 2.500 moedas Aqui na 21 Eu já vou mudar A planta principal Vou mudar A planta principal Aqui não tem Regra especial Ainda bem que Chegou na fase Exata De que eu ia mudar O jogo Leu minha mente Porque usar Desparavilha Aqui É meio triste Já já eu volto Galera Será que Ferrão Escarlate Dá conta Olha onde Eu fui buscar Olha onde Né Ah Vamos lá Vamos lá Eu quero Emoção Adrenalina Vai lá Ferrão Vai lá Se vira aí Se vira aí Deixa eu destruir As covas Eu sei que você não aguenta A verdade é essa Quer dizer Aguentar e aguenta Mas é É meio lento Para destruir Né Vem aqui Aqui embaixo Menta Você aqui Ih tem o rei O rei Ih será que ele Peraí Devolve ou não Acho que devolve Né galera O bobo da corte Mas a pedra espinho Mata o bobo da corte A pedra espinho Acaba com ele Rapidinho Rapidinho Ele não consegue Tadinho Do bobinho Ele não Consegue Rapidinho Ele cai fedendo Mano Essa menta aqui Essa perfura menta É surreal Né Ela é Olha isso Olha isso aqui Cada pedra espia Custa o que? 150 de sol? Vamos colocar que é 100 100 Aqui são 5 Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 vezes 7 é quanto? 35? É né? Posso ter errado Eu sou meio ruim Mas tipo 3.500 sóis Eu coloquei em campo Ali só usando a meta 3.500 sóis Em pedra espinho Como é que é? Agora moeu Agora o jogo falou Toma esse aí E se vira E eu vou me virar Porque eu jogo Jogador Bora Eu tenho as mentas É isso que eu queria falar A verdade é essa Só tem devorador E tem um problema grave O devorador Ele joga lá O zumbinho E o zumbinho Pisa na flor Como é que eu faço? Aí é trollagem do jogo Se acontecer isso O jogo tem que Segurar um pouquinho Esses zumbinhos aí Ah, ele não pisou na flor não? Então tá bom Se não pisa Tá bom O devorador Pode voltar Valeu? Volta um pouquinho Segura aí Se segura aí Ah, então toma Não, não Vocês estão Muito engraçadinho Ó Presentinho pra vocês Fica preso aí atrás Valeu Galera O jogo apelou mesmo Mandou só devorador O jogo Imagina o que vão mandar no final O zumbão Tá ligado? Nível 200 Domínio Zumbão Domínio Tá aí Sai daqui Tem nem horda Não tem nem bandeirinha de horda Lá em cima Era pra ter a bandeirinha ali Mostrando a última horda Não tem nem isso O jogo falou só Quer saber? Mandos devorador E pronto Como é que para um cara desse? Não para Não para Rapaz Olha isso Volta Segura Explode É Jogador A verdade é essa Ele joga e joga Bora Bora E bora Eu quero mais Manda mais Dificulta Tá muito fácil Né? Isso Manda aí Não deixa o zumbi pisar na flor Manda galinha também Galinha Manda galinha Manda galinha O ferrão escarlate Vai dar conta Ele dará conta Essa é a verdade, né? Acelera Você Você Sol Ferrão Sol Ferrão Você Você Explode Aqui Você de novo E olha que o ferrão escarlate Tá com medo ali Tá Tá Se borrando Ali na frente Quatro hordas, hein? O jogo mandou Mano Narcisa e a horda aqui Tá ligado? Pena que eu não tô usando ele Mas enfim Tchau Faz isso Dá um jeito aí Ferrão escarlate Segura, meu amigo Segura essa pressão aí Boa A galinha já não é problema mais Valeu? É a vinha que tá segurando Na verdade Rapaz, o jogo tá dificultando mesmo Galera O jogo tá Tá ligado? O jogo Está Dificultando Mesmo Mas Nós joga E joga Bora Manda mais A verdade é essa Pode mandar Não? Como é? Tá Mantenha vivas Bom Deve ter galinha Não tem galinha O jogo ainda dá uma colher de chá Ainda coloca a planta pra gente no campo Ué Não tô entendendo Acelera Aqui Sol Aqui Ô junco Vamos junco Todo mundo junco Boa Aqui Mais sol Mais você aqui Menta Pou Mais sol Aqui Aqui GG Daqui não passa Daqui Não passa O jogo ainda me deu junco pra usar O jogo ainda me deu junco O jogo me deu junco O jogo junco Olha lá Olha lá Vai morrer com dois segundos Olha lá Olha lá Olha lá Ó Morreu Manda mais Ó Aqui eu vou jogar E na próxima a gente troca de planta principal Calma Nove pra oito Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Mil E setecentos Quatro Sete Mil Então é melhor que um Tu comprar um por um? É sério? Vamos comprar um por um Então que eu vou economizar Acho que uns dois mil De moedas Né? Aí sim Vamos lá Continua Aqui Galinha e tudo mais Aqui como é que é? Qual fase que é mesmo? Eu não lembro Deixa eu ver Era pra eu trocar de planta já? Não Não era pra trocar de planta não É a próxima que eu vou trocar Bora Vem aqui Menta Aqui Você Sol Ó o jogo já mandou galinha Velho Mata galinha com a Boeing 7 É só zoeira Mais galinha? Mata a espontinha Rapaz Pelei O que foi mal Galera Pelei Coitado da galinha Galinhazinha ali Correndo Tadinha dela Né? Pelei um pouquinho Só coisa pouca Vou até tirar a Boeing 7 Do campo Pra ganhar um sol Beleza Aqui Aqui Tá aí Explode Cadê a última horda? Pode mandar Demorou Mas veio Tá aí O vizinho ligou o som Se estiver ouvindo uma música E foi mal Agora faltam 5 fases Vamos usar então Uma última planta E eu vou usar o Narciseólico Que eu tô pensando nele há um tempinho já Ele é bom Vamos só ver aqui Qual é Se tem rega Alguma coisa Acho que não tem, né? O que nós temos aqui? Enfim Bom Vem aqui Sai o ferrão Ferrão escarlate E vem O Narciseólico Ele tem dificuldade Contra covas Né? Mas ele tem facilidade Contra zumbinhos E zumbis voadores Então a gente vem Aqui Narciseólico Você E ele tem Uma recarga bem rápida Quase engasguei Tem uma recarga bem rápida Dele Né? É um danado É um recarregante Bom Bang 7, né? Eu esqueço que eu tô com a Bang 7, galera Em vez de eu usar ela pra limpar as covas Né? Mas é burro, né? Eu esqueci Eu esqueci Sem zoeira Até esqueci que a Bang 7 tava no deck Mano Uma fileira deles é o suficiente Junto com A Pedra Espinho Que faz um É... Efeito, né? Ótimo aqui no deck Ela é bruta também A Pedra Espinho Que veio da menta Que é muito forte Olha o jogo, ó Tá achando que aguenta, galera Olha aí, rapaz Olha, ali em cima Ficou sem Sem Pedra Espinho, né? Vou resolver isso aí agora Toma aí Ah, de novo? Então toma aí Pronto Tá aí Tchau Rápido Próxima Compra E bora Mano, mano Tô aqui a 48 minutos Aqui tá o vídeo pra mim 48 minutos Vamos completar em menos de uma hora, hein? Fala de nós, hein? 30 fases Isso aqui é um mundo, velho É um mundo Tá ligado? Ui Rapaz Aqui o jogo falou que Tá ligado? Mas Narciseólico No caso Que eu tava falando, né? Esse evento São 30 fases É um mundo no PVC Né? É um mundo extra Digamos assim Pena que não tem história, né? Mas enfim Vocês entenderam, né? Mas realmente Eu tô sentindo que A dificuldade Ela tá linear Linear É tipo Vai aumentando É isso mesmo? Vai aumentando A cada Sei lá Linear é quando tá reto, né? Eu sei lá Não sei nem o que eu tô falando mais Mas vocês entenderam, né? Cada vez que você vai jogando A dificuldade vai aumentando Então eu acho que Isso é maneiro Isso é maneiro Vem aqui Vem aqui Menta Você não sente que tem uma Desregularidade, tá ligado? Tipo Uma fase que você já passou Foi mais difícil do que outra Talvez tenha uma ou outra Mas No geral Tá cada vez ficando mais difícil Cada vez que a gente vai passando, né? Aí, ó Ao estar aparecendo Teve fase Só de devorador Agora apareceu ali O dinossauro, né? Então Fiz um combo Fiz um combo Narciso eólico E vinha Explosivo ali Enfim Bora 28 Falta pouco Falta um só Três Continua Beleza Covas e mais covas Eu tenho a Boeing 7 Eu tenho que lembrar disso Eu esqueço Vem aqui Acelera Vem aqui Você Boeing 7 Você 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 Aqui 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 também Aqui embaixo Você aqui também Esse aqui E este aqui Fiz dois na minha fileira Sai E vem pra cá Pronto Aqui acabou, galera Aqui acabou É Os zumbis voadores Cadê a seta? Tá aqui Os zumbis voadores Eles ficam lentos Isso é do Narciso eólico Tá, galera? Ele realmente Deixa eles lentos É uma habilidade Que tem nessa planta também Tá vendo? Eles estão todos lentos É uma habilidade Do Narciso eólico GG, hein? Tem nem o que falar disso aqui, né? Um massacre Foi um massacre Próxima Compra Bora Vamos lá Né? Sobrevive batalha Normal Beleza Recarrega E vamos nessa O campo tá bonitão também, né? Cheio de neve Vem aqui Acelera Boeing 7 Você 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 Hum Tô de brincadeira, né? Essa galinha está brincando comigo Ela acha que eu sou, tá ligado? Ela acha que eu comecei ontem, não tem isso? Tá de brincadeira O cara aqui é, tá ligado? Veterano Né? Vem aqui Eu joguei em 2009 O primeiro PVZ, mano No ano do lançamento eu joguei ele Muita gente jogou, né? Enfim, mas enfim Vale, né? Ressaltar aí Tá aqui Pronto E agora O final Vamos para o final É, vamos ver se vai dar pra melhorar Esse broto aí Será que dá? Tô curioso pra ver o final Tomara que tenha algo muito diferente aqui Eu não sei não, hein? Interessante Será que é aquela da Da melancia Tem um que é assim Que tem um monte de zumbinho, é isso? Será que é isso? Não deixe o zumbi estar Então, peraí Ele não pode ir pra lá Não, não tem problema não A gente apela A gente apela com o mesmo deck Com o mesmo deck Venceremos Não vou nem fazer muito sol Não, que... Ué Eu tô com dois mil sóis ali? Que isso? O que que eu tô com dois mil sóis? Calma Calma A sobeira, rapaz Viu aí? Vocês ficam falando que eu sou muito bom? Coupa suas Eu não vi que eu tava com dois mil sóis Então, peraí O jogo Vai lançar um monte de zumbinho Eu tenho que traçar um plano Pra atingi-los Bom, já pensei É só usar trepadeira neles Ah, o cara joga, né? O cara, ele joga E joga E joga de novo E joga outra vez Ele joga toda hora Usa trepadeira Usa trepadeira e pronto Acabou 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 Desista Desista Tá bom? Pode desistir Ou, no caso, você pode usar a própria venda aqui pra travar eles É que eu... Galera Perder acontece Acontece Cês viram, né? Eu nem falei que eu era o melhor do mundo Eu tava brincando Bora Tá aí, ó Mas aqui o jogo... Nesse final aqui, realmente, o jogo apelou, né? O jogo mandou um... Toma esse aí Quero ver se esse virar E nós nos viramos Se eu tivesse prestado atenção mais na fase, eu passaria Mas eu fui rapidão, né? Tá aí, ó Eu não resgatei esse aqui, não? Resgata aí Mais algum que eu não resgatei Aqui Mais algum Final, né? Aqui É, não deu pra melhorar Bom, aí está, galera Concluído O evento Festivos Ou Festivos Do ano de 2021 Concluímos Até saiu daqui Ele aqui, ó Brincadeira, hein? Tá aí, bom Menos de uma hora, hein? Que fala de nós E no final eu perdi na farofa Falei É o seguinte Esse evento diário que está tendo aqui Eu estou gravando Mas eu não vou postar, galera Porque é muito repetitivo É praticamente as mesmas fases Mesmas falas Tipo A Penny fala do Morazivinho Como é que usa Ela fala Do... Ali da Viscoguete Como é que usa ela, tá ligado? Então é a mesma coisa Então eu não vou postar, não Porque não tem historinha Beleza? Mas Quando tiver um evento diário No futuro Que tem aí uma diferença grande Tem a história Também eu vou trazer Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo